E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD ATAQ, AV8B NAD ATAQ, conhecido também como C-HELLA. Vamos fazer um vídeo aqui de JTAC por C-HELLA. Eu sei, estou colocando muitos vídeos, mas é aquele negócio, aproveita a onda que logo logo ela vai acabar, né? Eu vou fazer outro lançamento usando o JTAC, porque a questão é o seguinte, né? Todo mundo sabe que o JTAC para o C-HELLA não existia. Agora que ele deram as opções aqui, a gente tem que usar o máximo possível. Eu vou usar ele naquela forma de T1, que é Target Point, quando o JTAC passa um brief e você tem que colocar o alvo T1 e T2 de acordo com a sequência, né? Eu estou aqui no mapa da Síria, estou aqui no mapa da Síria, estou até aqui na base 9, que é a base H4. É, estou aqui na base H4. A minha configuração, peraí, deixa eu ver aqui. Ah é, esqueci o principal. Além do JTAC, eu vou fazer um lançamento com AGM-65E. Ou seja, o AGM-65E é um míssil com travamento a laser. Por isso eu vou levar o pod aqui, porque... deixa eu voltar lá. Essa tela aqui ficou bonita, né? Fica mais fácil da gente visualizar o armamento. Eu vou usar o AGM-65E, porque o JTAC eu coloquei ele na seguinte configuração. Imortal, invisível, a frequência do rádio é 133, o nome dele é X-Men. Ele não está autorizado a usar o armamento. E o principal, que é o FAC, o grupo é alvo, o travamento é automático. E ele não vai fazer nenhuma designação. Na designação, eu poderia escolher automático, WP, IRP, laser, laser e fumaça. Eu vou deixar sem marcação, ou seja, ele só vai passar as coordenadas. E vamos usar o... desculpa. E vamos usar a tela lá para colocar T1 e travar o alvo para nós. Por isso, acompanha aí. Eu vou decolar e vou ficar aqui próximo da fronteira e depois eu vou entrar em contato com o JTAC. Acompanha aí. Beleza, beleza. Já entramos aqui na missão. Vocês podem observar que o JTAC está observando o nosso alvo ali, que é esse caboclinho aqui. Ele que vai ser a vítima. Então, o JTAC que está na colina lá atrás... Não tem jeito de eu mostrar com o mouse aqui. Eu esqueci o comando. O JTAC está na colina lá em cima. Ele que vai travar com o alvo. Bora lá, Paironap. Beleza. Só configurar uns negócios rapidinho aqui. Mapa, mapa, traçado. Vou tirar esse zoom aqui. Aqui, ó. Vou decolar, virar à esquerda e vou navegar até o E-Point 1. Até lá eu vou entrar em contato com o JTAC. E aí vai prosseguir a missão. Coisa rápida, pessoal. Eu vou usar o JTAC aqui no briefing. E aí, ó o nosso vento aqui, como é que tá, ó. E vou usar o AGM-65E. Acompanhe aí. Coisa simples. Então, decolar, virar à esquerda. Estou na Runway. Então, já posso decolar sem pedir permissão. Pera aí. Só acelerar aqui. Bora lá. Decolar e virar à esquerda e navegar até o E-Point 1. Lá entrar em contato com o JTAC. Tem um ventinho aqui, filho. Tem um ventão, né? Na verdade. Pera aí. Deixa eu decolar aqui. Tem um vento aqui, sim. Eu coloquei um ventinho ali só pra... Pera aí, pera aí, pera aí. Bora lá. Pena lata, como diz o outro. Opa, calma. Só estabilizar aqui. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Ah, é. Eu coloquei umas nuvenzinhas aqui pra vocês não barulhar a minha cabeça. Pera aí. Só ligar um piloto automático aqui. Beleza. Vamos começar com o JTAC. Essa é a parte mais longa. Pera aí. Só encurtar isso aqui. Vai. Bora lá. X-Men. 15 minutos. X-Men. 1, 1. This is... Paniac. 1, 1, 1. Delta. Sierra. 2, 3, 0, 5. 4,500. Armed with AGM-65. Vamos ver o que vai responder. Ixi. São 17 horas e 30... São 17 horas e 39 minutos, hora local. Eu coloquei umas nuvens aqui pra mostrar pra vocês. Quando a aeronave lá estiver próxima do alvo, pra ver se o sensor não vai ser obstruído pelas nuvens. Vocês queriam nuvens realistas, né? É isso aí que vocês vão ter. Lá vai. Lá vai. A lá não marca. A lá não marca. Charlie, Sierra, eight, zero, nine, six, eight, four, no mark, zero, north, six, hundred, meters, troops in contact, egress, east. Advocat, ready for remarks and further talk on. Ou seja, é eu que vou ter que mandar o sensor lá. Pera aí. Vamos aproveitar que tá aqui, pera aí. Fica quieta aí, só aqui ó, mensagem de chegando, bora pra lá. CAS, ok, já temos um alvo, vamos aqui em use, use, passa pra tela de cá, digita um e aceita, enter. Aqui ó, T1, aqui no Rode, você troca o Zaypoint, dois, três, quatro, cinco, T1, está a 27, a minha, a minha direita. Pera aí, só desligar o piloto aqui. Pera aí, deixa eu configurar o armamento já aqui. Ele já falou que tem um alvo. Tem que configurar o laser, né? Eu vou usar o Maverick. 16,88. É laser. Vou levar dois Maverick. Não sou bobo. Deixa nessa página aqui. E aqui vamos colocar o pote. As nuvens, ó. Quero, é, eu coloquei um, um, um videozinho rápido aí. Espero que vocês tenham visto, né? Você viu que a nuvem tava obstruindo o sensor, né? Vocês queriam um novo realista, né? Bora lá. Ao vento. Muita calma nessa hora. Olha lá onde está o nosso alvo, olha lá. Tem nuvem lá perto dele, né? Hehe. Já tô até vendo, filho. Estou a 10 mil pés, quando começar a descer vai ter nuvem. Ei, Goiás. A nuvem, ó. Fazer o quê, né? Ossos do ofício. Só colocar o sensor lá no solo. Beleza. A nuvem, ó. Tampando o sensor. Tá vendo alguma coisa? Eu não tô enxergando nada. Ah, não. Parece que tem alguma coisinha lá, filho. A nuvem não vai atrapalhar tanto assim, não. Agora, né? Bora lá. A nuvem ralinha, como diz o outro. Obrigado. Obrigado. Então, a próxima mensagem que ele passar vai ser a confirmação. Beleza. Vamos ver o quê? Vamos ligar o laser. Vamos dar um zoom aqui. Olha lá. A nuvem, ó. O que eu falei, ó. Agora sim. Ela tampou, sim. Vamos ligar o fire. Quando ele tiver... Olha lá, ó. A nuvem tampando o laser. Quando ele tiver... Opa. Quando ele tiver visível, ele vai travar. Enquanto isso, olha lá, ó. Travou? Travou, filho. Ah, esse DCS gosta de passar vergonha na gente, filho. Ali diz que travou. Olha lá o quadradinho lá, ó. Não, mas a nuvem agora não tá tampando tanto assim, não, filho. Mas aqui não tô vendo nada no pote. Fazer o quê, né? Vamos ter uma luz clara aí, gente. Atira. Já podia ter atirado. Estou com oito. Mas o laser tem de estar visível. Olha lá. O sensor disse que travou. Agora sim, tá travadinho. Pode atirar. Olha o laser piscando no road. Vamos dar uma distancinha aqui. Se não, se não. É eu que tô disparando o laser. Tem que esperar ele acertar o alvo lá. O JTAC deve confirmar. Vai, filho. Chega logo. Deixa eu subir aqui. Pera aí. Tá chegando. Tá chegando, pessoal. Só que o laser tem que ficar apontado pra lá. Vai, pega. Obrigado. Facinho, né, pessoal? Com o JTAC é fácil, né? Ha, ha, ha. Com o JTAC tudo fica fácil aqui, velho. Tudo fica fácil. É, então, o que que fizemos? Decolamos. Usamos o JTAC. E fizemos um disparo com AGM-65E. Deu pra pegar aí, pessoal? As nuvens que vocês queriam aí, ó. Bem fraquinhas. O pessoal adora colocar um monte de nuvens no deserto, que eu nunca vi isso, velho. Fazer o quê? Agora vai ser uma constância. Vamos colocá-la devagarzinho, testando uma por uma. Qual que fica melhor nesse ambiente gráfico aqui? Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Valeu. Fui. Tchau. 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 O que é isso?